A festa começou às oito da manhã com o hasteamento da bandeira em frente à Câmara Municipal de Cachoeira. Ao som do hino nacional, o ato, conduzido pelo chefe de gabinete do governador, Edmond Lucas, simbolizou o patriotismo dos baianos que iniciaram a luta pela independência do Brasil. Às oito e meia foi celebrado o Tedem, o culto religioso na Igreja da Ordem Primeira do Carmo. Foi o mesmo realizado em 1822, quando os moradores de Cachoeira derrotaram os colonizadores portugueses. A tarde, com a presença do governador Jax Wagner, foi realizada uma sessão solene na Câmara Municipal. O prédio é o mesmo onde os revolucionários se reuniram para decretar a independência e criar o primeiro governo livre de Portugal em território brasileiro. Três dias de luta, ao fim do qual o povo de Cachoeira venceu, tomou a canhoneira, venceu os comerciantes e pôde celebrar um grande Tedem festivo e convocou todas as câmaras do Recôncavo, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Maragogipe, Jagualipe, formaram o primeiro governo brasileiro independente e organizaram a guerra para expulsar as tropas portuguesas. Muito depois, três meses depois, é que o Pedro I proclamou a independência do Brasil lá em São Paulo. Para marcar a importância histórica da luta dos cachoeiranos, todo dia 25 de junho, o governo do estado transfere a capital de Salvador para a Cachoeira. A cidade também recebe o saque móvel, que distribui carteiras de identidade e outros documentos. São realizadas palestras sobre a Batalha de 25 de junho e muitos baianos aproveitam para conhecer um pouco mais da história. Foi o que fez o poeta e educador Douglas de Almeida, que saiu de Salvador com o filho Davi para aproveitar as comemorações e fazer um passeio cultural. Como de certa forma hoje é a capital da Bahia, eu como baiano vim aqui aproveitar, visitar essa cidade histórica. Esse é o quarto ano que a capital do estado é transferida para a Cachoeira no dia 25 de junho. A festa foi encerrada com um desfile cívico que lembra a partida dos cachoeiranos em direção a Salvador. Toda a comemoração faz parte do esforço do governo do estado para mostrar ao Brasil a importância histórica das lutas em Cachoeira. Portugal pretendia manter toda essa região como colônia de lá e manteve suas tropas aqui. E foram os heróis do 25 de junho aqui e do 2 de julho que realmente conseguiram a unidade brasileira naquele momento da independência. Então o 2 de julho precisa ser conhecido não dos brasileiros, ou melhor, não dos baianos, mas de todos os brasileiros. Então o 3 de julho precisa ser conhecido não dos brasileiros.